Fala, meus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Felicidade grande! Estamos novamente aqui na Cidade Alfa, no condomínio Terras Alphaville 2, para apresentar essa linda casa que acabou de ficar prontinha e está disponível para venda no mercado. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar o meu colega arquiteto Renan Cunha, da ArqSan, que desenvolveu esse projeto. Olha como ele ficou bem diferente! Quem quiser acompanhar eles nas redes sociais, vocês vão se apaixonar por cada projeto incrível que esse escritório de arquitetura tem desenvolvido. Está aqui embaixo o Instagram deles. E essa propriedade possui 257 metros quadrados de área construída. Está encravado em um terreno com 356 metros quadrados. Ela possui quatro quartos, sendo três suítes, uma linda e gostosa área gourmet com piscina, além de ter predisposição para energia solar, poço profundo. Agora me diga, pessoal, como ficou linda essa fachada. Uma fachada totalmente contemporânea. Tons escuros, tons claros, elemento natural ali no acesso com as portas, a porta em madeira, uma grande pele de vidro que temos aqui também na lateral para trazer esse sentimento de contemporaneidade para o imóvel. E o que se destaca, sem dúvidas, nessa fachada são essas colunas que temos aqui, trazendo volumetria para a fachada do imóvel. Sem dúvidas, linda de verdade, é uma pena. O imóvel no momento está sem energia e eu gostaria de apresentar para vocês o projeto de iluminação aqui dessa casa. Além disso, possui quatro vagas na garagem, duas vagas cobertas, duas vagas aqui na frente. Vale ressaltar também que já tem o ponto para a instalação de tomadas para quem pretende ter veículos elétricos, né? Precisa ter uma tubulação específica. No caso dessa casa, ela já foi feita com essa instalação. Ponto positivo para o imóvel, além de possuir também projeto de iluminação aqui no acesso. Aqui na escadaria, pessoal, estamos somente no concreto, né? Aí que no caso você pode inserir uma pedra especial, um porcelanato, um granito, preto. Então vai depender muito do seu projeto de interiores. Agora vamos conhecer o interior do imóvel, né, pessoal? Não ficar conversando muito aqui na frente. Vamos lá! Sejam bem-vindos, pessoal, à casa. Olha a ventilação. Vale ressaltar que a posição dessa casa, pessoal, é uma posição nascente, né? O sol nasce aqui na frente e se põe lá no quintal. Mas, gente, eu quero que vocês observem é o padrão de acabamento aqui da propriedade. Deixa eu abrir aqui essa pele de vidro, que ela é maxi-A. Isso é muito bom, olha como atrai ventilação para dentro do imóvel, né? E, além disso, dá a iluminação natural, que é muito importante. Logo de cara, a gente tem acesso à sala de estar, sala de jantar. Logo aqui, a gente já visualiza também esse pé direito duplo, né? Também com peles de vidro, maxi-A aqui na lateral para atrair iluminação natural para dentro do imóvel. Mas, o que deve ser ressaltado e destacado aqui no projeto, pessoal, é a questão da experiência diferente. Vamos logo para o que eu considero o coração da casa. Aqui já foi inserida essa grande esquadria de boca larga. Vale ressaltar que ela é do piso ao teto, ponto positivo para o imóvel, traz aquele sentimento de amplitude também. O pé direito aqui nesse pavimento inferior, você percebe que ele já tem praticamente 3 metros de altura, também muito alto, traz mais amplitude ainda. E, logo aqui de cara, a gente tem acesso a esse ambiente da área gourmet. Apenas nesse ambiente, pessoal, como vocês podem observar, é um porcelanato fosco 90 por 90, super moderno, né? A composição de cores que foi inserida aqui também nesse ambiente. Já temos uma bancada em granito preto, a churrasqueira, revestimento em porcelanato, emoldurando também com granito preto, né? Ficou muito legal esse espaço. Temos um ambiente com 4 metros por praticamente 6 metros, né? Muito espaço, dá para você colocar aqueles sofazinhos, colocar uma boa mesa aqui para 8, 10, 12 pessoas. É você que vai definir isso daí. Espaço para colocar TV também. Ficou muito gostoso. E outra? Olha só, que clima agradável, né? Estamos aqui praticamente em uma hora da tarde, meio de pouquinho. Agora, gente, esse cantinho aqui é especial demais. Olha a importância quando você também tem um terreno amplo, né? Esse daqui são quase 360 metros quadrados e os arquitetos, eles foram muito felizes na questão da distribuição dos espaços. Percebe a integração do ambiente interno, ambiente externo e agora o ambiente aqui da piscina. A piscina, ela está cheia agora, vão tratar também aqui a água ainda, né? Para ela ficar incolor, mas olha o espaço que você tem com jardim, com grama, espaço para você colocar as espreguiçadeiras aqui nesse ambiente. Sem dúvidas, fica legal de verdade. Já tem um ponto aqui para a instalação do chuveirão também, projeto de iluminação aqui na parte, na fachada posterior, né? Da casa. Outro detalhe também que deve ser ressaltado é o perfil de volumetria que você encontra no projeto. Isso é ponto positivo para o imóvel, acrescenta mais valor agregado, é mais desafio. Olha o tanto de volumetrias que temos aqui nas laterais. É diferente quando é apenas um caixote, né? Aqui não. Aqui realmente se destaca, tem uma identidade própria. Ponto positivo para o imóvel. Nessa portinha já encontramos um banheiro completo também, bancada em mármore, revestimento em porcelanato, com cinza. Olha só como ele ficou confortável, né? Muito legal. Aqui nessa lateral, pessoal, da casa, já encontramos um depósito. Como vocês podem observar, o depósito tem um metro e vinte por um metro e sessenta, aproximadamente. Dá para colocar muita coisa nas prateleiras. Temos aqui nesse espaço um quarto para funcionário também. São quatro metros por quase dois e meio. Dá para também fazer os móveis projetados, com bastante iluminação natural também e ventilação. Nessa área de cá, pessoal, chegamos na área de serviço, né? Dá para inserir muitos armários aqui também e, na sequência, temos uma área destinada à dispensa ou um outro depósito. Mas o foco desse espaço aqui realmente é a dispensa, para dar suporte à cozinha. E voltamos para cá, para dentro da casa, desta vez na cozinha, né? Olha só como ficou legal a comunicação entre os ambientes. Já foi inserida também essa janelinha. Que detalhe! Se comunica com a área daqui da externa, onde tem a bancada gourmet, né? Então, quer passar algum utensílio, alguém daqui dentro, para lá para fora, ou vice-versa, fica muito mais prático, com mais facilidade. Bancada toda em perna santana, revestimento em porcelanato nas paredes, o mesmo que foi inserido aqui no piso. Vale destacar também que são os ralos que temos aqui, que são uniformes, né? Embutidos, olha só como fica legal, bem diferente, é um padrão de acabamento mais especial, né, pessoal? E voltamos aqui para a sala de estar e a sala de jantar. E aí, está gostando da planta? Aqui no pavimento inferior, pessoal, encontramos um quarto e um banheiro completo também. Aqui, ó, temos um banheiro social com bancada em perna santana. Olha os acabamentos aqui da parede, os metais, o nicho também, revestimento em porcelanato em tomo cinza, né? Já tem um desnível aqui nessa parte inferior para inserir o vidro do box. Bastante amplo e com bastante também iluminação natural. Todos os banheiros possuem aquecimento a gás através do boiler, né? Que é aqueles boilers de energia solar que você instala no teto do imóvel. E aqui nessa porta, pessoal, já encontramos o primeiro quarto. São três metros por quatro e meio, bastante espaço. Também com já iluminação instalada, bastante iluminação natural também através das esquadrias. Agora vamos conhecer o pavimento superior, né? Tem três suítes lá no pavimento superior. Mas antes disso, olha o que se destaca é essa escada aqui. Bem abaixo do pé direito duplo. Então imagina aqui uma cortina, imagina aqui você ter personalização com quadros nas paredes. A casa, ela precisa naturalmente de uma identidade que é a identidade da nova família que vai adquirir. Eu sei que muita gente gosta de imóveis projetados, etc. Mas é impressionante a quantidade de rotatividade de imóveis novos, nunca habitados, que você já ganhou aí de cara praticamente um ano se fosse enfrentar uma obra. Então isso é economia de tempo, economia de custo e você tem a oportunidade de personalizar o imóvel do seu jeitinho. Olha só, os degraus aqui todos em pedra perra santana, vidros 10 milímetros, as torres em tons negros também ficou campeão. É uma pena pessoal, a casa está sem energia, que eu gostaria muito de mostrar os ambientes com as lâmpadas, né? A iluminação já instalada. Aqui chegamos na primeira suíte. Essa suíte, ela possui aproximadamente 14 para 15 metros quadrados, né? O espaço do estar comum, onde vai ter a cama, dá para colocar uma cama clean ou uma cama king aqui também. O espaço do closet. Temos aqui o banheiro. Olha só, revestimento em porcelanato fosco também, os metais, bancada em mármore. E não poderia faltar, pessoal, é aquela boa e gostosa varanda, né? As suítes aqui do pavimento superior possuem varanda. E olha só como fica legal. Um ambiente para ter uma respiração melhor, uma ventilação maior também, dá para colocar uma rede aqui, botar uma cadeirinha. Mais uma vez apertando a tecla, há os ralos, que são aqueles ralos uniformes, né? Que ficam ao nível do piso, ponto positivo também para o imóvel. Olha o visual, pessoal, que temos aqui, ó, para o pavimento inferior. Eu imagino como é que fica aqui a casa toda personalizada. Imagine essa parede aqui também, você tendo desenvolvido um projeto de interiores. Inclusive, essa casa já possui uma sugestão de projetos de interiores, né? Mas você pode colocar aqui um ripado de madeira, você personalizar essa parede, colocar quadros também. Tem tantas soluções que a casa, ela se transforma em outra, né? E já chegamos na segunda suíte, também com a mesma metragem da anterior, porém de uma forma caracterizada diferente, né? Aqui já possui uma parte também da pele de vidro que vimos na fachada. Isso aqui é bom que atrai também ventilação para dentro do imóvel. E um ponto muito importante que deve ser considerado, que o projeto, ele foi desenvolvido preservando todas as suítes voltadas para o nascente. Preservando a ventilação do imóvel. É muito gostoso isso daí. O banheiro da segunda suíte, com o mesmo padrão de acabamento do anterior. Aqui é o dentezinho, ó, do espaço do closet. E vamos conhecer aqui agora a suíte master. Olha só, pessoal, como ficou bacana o projeto. Ela total tem aproximadamente 20 metros quadrados. Olha o espaço que você tem e essa esquadria de boca larga que temos aqui, com essa gostosa varanda. Olha só, experiência diferente. Uma senhora varanda, né? Um varandão, sendo bem sincero. Aqui já foi personalizado, né? Com a pintura em tons escuros. Olha a perspectiva que temos aqui, ó, desses pilares que temos aqui na lateral, essas colunas, trazendo volumetria para o imóvel. Outro ponto também interessante, pessoal, para quem gosta de área verde, né? A praça principal do condomínio está bem aqui, na outra rua. Então, a praticamente 100 metros daqui da casa. Para quem gosta de caminhar com pet, alguma coisa, já tem a pracinha principal aqui do outro lado, né? Olha só o visual por outro ângulo, pessoal. Apenas esse espaço aqui, ó, temos praticamente 4 metros e meio, 4 metros por 5 e meio aqui aproximadamente. Esse espaço daqui para cá, pessoal, é destinado ao closet, né? Já temos aqui essa porta de correr e o banheiro, por sua vez, com duas cubas, bancada em perla santana, totalmente revestida em porcelanato. Um espaço também bem amplo, no espaço da ducha e bastante iluminação natural. Meus lindos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Mais informações do imóvel, o valor dele, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!